Olha só meu amigo, preste bem atenção, esse álbum 1979, 1942 a 1979, álbum da república, ele tá completo, ele está completo, eu só peço 6.500 reais, preste atenção, olha, todas as moedas, todas ó, ó, todas as moedas, ele tá completo. Consigo, 90% esse álbum é Frô de Cunho, olhe bem, eu vou filmar devagar pra vocês terem noção, 90% Frô de Cunho, ó, 1945 com sigla, olha, olha bem meu povo, ó, olhe bem, que coisa linda, maravilhosa, ó, ele está completo, ó, Olha a qualidade das moedas, eu vou aqui focar pra vocês verem, ó, 53, ó, 55, essas são de alumínio, ó, ó, olha só, 90% Frô de Cunho, ó, olha bem, olha bem, olha só, olha que coisa linda, 90% Frô de Cunho, ó, 90% Frô de Cunho, olha, olha bem, ó, que coisa linda, ó, olha que coisa linda, ó, eu vou aqui focar pra vocês, ó, 42, ó, é muito difícil, um cruzeiro, 42, ó, 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 olha aqui a qualidade das moedas, olha bem, qualidade das moedas, olha, 53, ó, essa aqui é, cara, 55, ó, 56, Frô de Cunho, 56, tem a de dois cruzeiros, não acabou não, meu povo, ó, olha só que álbum lindo, ó, não acabou, Olha que coisa linda, ó, 6.500 reais, eu negocio, eu negocio, ó, todas Frô de Cunho, todas, moedas Frô de Cunho, ó, olha só, olha bem, meus amigos, ó, ó, Mapa duplo, tem todas, eu tô tentando aqui devagarzinho, que eu tô só com uma mão, ó, ó, 50, esse, ó, 40, 40 e 43, 42 e 43 de 5, ó, todas as moedas, todas as moedas, ó, Tô com uma mão só, tá aqui meio difícil, mas consegui aqui, meu povo, ó, ó, olha, todas Frô de Cunho, todas, ó, ó, um cruzeiro 70, 74, ó, 75, Frô de Cunho, 76, ó, 77, 78, Frô de Cunho, Todas as moedas são perfeitas, ó, vem aqui o álbum de luxo, ó, preste bem atenção, ó,